Com o Eduardinho, está voltando a equipe da CP, depois de uma passagem aqui em 2011, retornando, você retorna aqui com um objetivo, qual o seu objetivo aqui, Eduardinho? É, meu objetivo é mesmo com meus companheiros, subir a CP para a primeira divisão, conseguir um acesso aí, para o ano que vem o clube estar na primeira divisão. Agora você cresceu muito aquela passagem sua aqui, já foi muito boa, né? Quando o Rogério Perro veio, mas nesse caminho até o momento de hoje, você cresceu muito, né, Eduardinho? Com certeza, acho que durante esses anos aí a gente vem rondando bastante aqui pelo Paranaense, jogando em várias equipes e a gente só vai pegando crescimento. E eu, se Deus quiser, planejo ajudar meus companheiros aí a conquistar esse acesso aqui para a CP. Você estava lá no Toledo, né? Estava, a gente estava no Toledo, fizemos uma boa campanha, felizmente conseguimos ir para a semifinal, perdendo Curitiba, mas agora é focar aqui no ACP e tentar conseguir levar o time para a primeira divisão. E você ainda usa a velocidade, você tem uma bola parada muito boa, né, Eduard? Sim, a gente veio trabalhando, né, durante o tempo aí a bola parada e eu tenho que aproveitar o que eu tenho de melhor que a velocidade e para poder ajudar. Então, eu só vim para ajudar aí o professor Lio, que ele ligou e me pediu para mim ajudar ele e com certeza vim aqui para ajudar a equipe. São poucos jogos, né, até de repente a CP voltar a subir e aí tem que dar tudo de si, né? Com certeza, eu acho que a gente tem que focar no mata-mato, que eu acho que o mata-mato é o que importa na competição e a gente tem que saber que são dois jogos e não pode dar bobeira, porque dois jogos passam rápido, então a gente tem que estar focado para chegar no mata-mato e fazer um bom jogo. Tá certo, boa sorte, seja bem-vindo de novo. Obrigado.